O Best Seller está de cara nova, senhoras e senhores, afinal ele não quer perder a medalha de ouro. É o SUV compacto mais vendido do Brasil, sim, T-Cross 2025, aqui na versão Highline, a topo de linha. Vou te falar, ficou bonitão. Para, para tudo aí, meu caro Vitônicos, eu também estou aqui com um top de linha. Renegade Saara, senhoras e senhores, ele é o top de linha, o mais caro que você pode comprar contração 4x2. E ele está, é, ele não está de cara nova, na verdade ele tem esse visual aqui praticamente desde que lançou. Mas, para a linha 2025, rolou aí uma dança das cadeiras nas versões, para ele ter um line-up mais competitivo. E, particularmente, ele segue bem bonitão também. Essa sua versão aí é nova, mas a minha está de verdade de cara nova e, ó, ganhei nisso, hein? É, de fato, meu caro Vitão, você tem um design aí bem mais fresco do que o meu. Mas, você tem um bolso um pouco mais vazio, né? Acho que você gastou mais para levar o seu, né? É, eu precisei encher mais para esvaziar, afinal, R$ 180.690,00. No preço inicial da versão Highline, aqui ele está com teto solar e com essa cor metálica, totalizando R$ 190.000,00. É, meu caro Vitão, eu economizei mais de R$ 13.000,00 aqui na minha topo de linha contração 4x2. O Renegade Saara começa por R$ 173.990,00 e com esta bela cor branca aqui, ele sai por R$ 176.490,00. E o teto já é de série, meu caro Vitônicos. É, e já que você está aí falando tudo sobre cara nova, quantos anos de garantia tem o seu, viu? Três anos de garantia. Pois bem, eu tenho cinco anos de garantia aqui, meu caro Vitônicos, no meu Renegade. Mas, eu acho que aquela primeira coisa polêmica que todo mundo gosta de perguntar é, e os motores? Ha, agora a gente vai ver. É a 211, senhoras e senhores, 1.4 transversal, turbo, 150 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina, e você atinge lá em 4.500 rotações por minuto. Torque, 25,5 kgfm, que é o mesmo também para os dois combustíveis que você atinge já na taxa mais baixa, em 1.500 rotações por minuto. Muito bom, meu caro Vitônicos, mas dá uma licença aqui que eu vou falar do meu GSE T270, um motor mais novo, mais moderno, com 180 cavalos na gasolina, 185 cavalos no etanol, e mais de 27 kgfm de força, senhoras e senhores, exatamente. Ele é bem torcudão, e a 1.750 rpm, todo esse torque já está disponível ali para ele empurrar o peso do Renegade. E uma coisa muito boa a longo prazo na manutenção, é que ele tem corrente de comando. E você, meu caro Vitão? Correia dentada. É, então, um pouquinho mais antigo o seu motor, mas eu vou dizer que os dois têm injeção direta, cuidado aí com o combustível que você vai usar, tá? Nem tudo que é moderno é melhor. Por quê? Porque o meu zerasse em 8,6 segundos. É, o meu é em 8,8, de fato, você levou por um pelinho aí, meu caro Vitônicos. Mas não só de técnica vive o ser humano, e sim, vamos falar sobre a beleza, sobre o design deles. Bora! Vitônicos, o sol até abriu aqui, esquentou para a gente poder falar do design desses dois carros, que são muito bonitos, vai, vamos falar a verdade. Exatamente. E falando aqui, puxando a sardinha para o meu lado, como costumamos dizer, na nova cara do T-Cross, ele tem essa moldura aqui, que é quase triangular, é um trapézio, digamos assim. A moldura cromada também é presente nessa parte inferior e intermediária da grade, mas calma, se você não gosta de cromado, tem o Dark Bag, que você pode adquirir por algumas realezas a mais, e eliminar esses cromados. O show de bola fica por conta desse farol VW LED completaço, que inclusive tem comutação automática e compõe, inclusive, a função do neblina. E esse detalhe aqui também, no cinza, vou te falar que aqui está mais bonito, viu? Dessa vez eu vou ficar em cima do muro, eu não acho que tem um que é feio ou um que é bonito, eu acho que os dois são bonitos, mas eles têm estilos diferentes. Enquanto o T-Cross do Vitão ali tem esse visual mais urbanóide, aqui não, aqui você tem o DNA de um Jeep no seu design, com esse visual mais aventureiro, inclusive com os elementos presentes da marca aqui, as sete fendas, o Jeep num cromadão aqui, esse para-choque bem sisudo, que é característico dos carros da marca, e aqui a gente tem um belíssimo farol de full LED, com esse divisor aqui no meio, ele acende só metade, e o DRL fica por conta desta, praticamente aqui, uma meia lua e pisca também quando você liga a seta. E uma coisa que eu tenho aqui, que o Vitão não tem lá, como ele falou, eu tenho farol de neblina aqui com cornering lights, aquele que quando você vira as rodas do carro, ele já direciona o farol para onde você está indo, certo? E por falar em virar rodas, eu vou mostrar minhas belas rodas agora. Rodas de 18 polegadas, senhoras e senhores, com pneu 225 55, elas são com esse diamantado, e o interior aqui no preto, eu particularmente acho bem bonitona, e os pneus são de cidade, apesar de ser um Jeep, ele não tem aqui vocação para fazer nenhuma peripérsia maior na terra. Ah é, Zé do Moro, em relação ao design, né? Tá bom, as minhas rodas são mais bonitas. Aro 17, no pneu 205, perfil 55, 5 furos, 5 pontas duplas, tem um detalhe aqui, num cinza, né? Quase um black piano, e aqui esse desenho que ficou muito bonito, mais envolvente, e o center cap, ele é mais para dentro, ele tem um offset mais para dentro da roda. Vou te falar que, infelizmente, em ângulo de entrada, eu não ganho não. De fato, meu caro Vitônicos, eu levo a melhor. Aqui tem 22 graus de ângulo de entrada, 32 graus de ângulo de saída, e 19,2 centímetros de altura do solo. E o Renegade tem esse visual bem cachotão, que eu gosto, bem robusto. E aqui a gente tem o teto preto, que agora na versão 2025, vem até o final da coluna A. Retrovisor também é no pretinho, compõe legal aqui com o daylight opening do carro, né? Essa área envidraçada, que a gente chama em design. E aqui, tem um lugar aqui, ó, para você não ficar tomando portada. Tem essa faixa aqui, ó, para que não estrague a lateral do seu Renegade. E essa versão Saara vem aqui, ó, com as dunas, né? Aqui os montes de areias lá do deserto, faltou só um beduíno andando aqui. Mas o beduíno do conhecimento do lado de lá é Vitônicos. Me conta aí, o que o seu carro tem na lateral? De ângulo de entrada eu acabei perdendo, são só 20,6 graus. Altura do solo, 19 centímetros. Ah, 0,2 a menos, né, Manolito? E aqui, no ângulo de saída, nós temos 31,5 graus. Ok, ok, você está dizendo que o seu carro é mais comprido, o meu tem 4,21 metros de comprimento. Mas eu ganhei no entre-eixos, porque aqui são 2,65 metros. Afinal, ele tem pouco balanço dianteiro e balanço trazer os conhecidos overhang para quem já é inscrito do canal. Afinal, não se esqueça de se inscrever, não custa nada. E aproveitando essas dimensões, comentar sobre o design. Ele tem linhas de caráter bem definidas, que é uma coisa característica da linguagem visual da Volkswagen. Você tem esse badzinho do Highline aqui, e ele continua no offset nesse vinco superior da linha de cintura. Tem uma linha inferior, onde a gente consegue ver, inclusive, esse Highlight incidindo hoje, aproveitando essa luminosidade. E a parte inferior do bumper aqui, você tem um plástico que continua na moldura das caixas de roda e combina muito bem com as rodas. Tem um detalhe cromado também na parte inferior do DLO, o Daylight Opening. E aqui, o estribo num cinza mais acetinado. Bom, design é uma questão de gosto. De fato, o carro é um pouquinho menor. São 5 centímetros a menos, meu caro Vitônico. Talvez torne-se até um pouquinho mais prático aí para manobrar na cidade. Porém, o entre-eixos é 8 centímetros menor. Isso, de fato, eu perco em espaço interno. Não gostei. Mas, eu tenho freio a disco nas 4 rodas, a minha suspensão dianteira é independente McPherson e a traseira também é independente McPherson. Segura essa. Bueno, quando o assunto é freio aqui, são a disco nas 4 rodas e os dianteiros são ventilados, senhor Manolito. É, e a suspensão independente McPherson na dianteira e na traseira, eixo de torção. Você está todo aí, porque você é independente McPherson nas 4 rodas, né? Mas, calma lá, que tem um outro assunto que pode ser um calcanhar de Aquiles para o senhor. Porta-malas. Pera aí, deixa eu acabar de falar de design. O Renegade é bem cisudão aqui atrás. Como manda o DNA da Jeep. Tenho aqui, ó, um easter egg do pé grande. Eu tenho aqui, ó, um badge escrito Saara. Aqui é a inscrição do meu motorzão de 185 cavalos. E as lanternas lembram ali aquele tanque de combustível do Jeep antigo. O Renegade é cheio de referências no seu design. E aqui dentro nós temos 320 litros. De fato, é o menor da categoria. Não vou mentir para vocês. Mas, eu tenho um acabamento impecável. Inclusive, aqui, ó, eu consigo fazer um assoalho plano para colocar alguma coisa mais pesada. E eu consigo até travar esse carinha aqui, ó, para ter acesso ao meu estepe 145-7017. Já é bem melhor do que um kit de reparo, vamos falar a verdade. Eu tenho redinhas aqui no meu porta-malas, bem bonitinhas, tá vendo? Para eu carregar minhas miudezas. E eu tenho lampadinha dos dois lados. Modéstia à parte, o acabamento do Renegade é um tapa na cara da sociedade. E você, Vitão? O que tem aí? A moda do Ciclope pegou aqui também no T-Cross 2025. Afinal, você tem toda essa parte da lanterna acesa em LED. E isso é para as três versões do 2025, exceto a Sense. Essa aí não teve ainda o facelift. Bom, o senhor Manolito foi no evento de lançamento aqui do novo T-Cross. E lá disseram a ele que foi feito todo um projeto minucioso para que a intensidade de luminosidade nas três peças fossem as mesmas, mantendo aquela identidade muito bonita quando está acesa à noite. E aqui o badge T-Cross 250 TSI, indicação de torque em Nm, tudo no cromado. E aqui também um detalhe prata nessa parte inferior, que tem um plástico e tem o zóio de gato. Abaixo do símbolo da Volkswagen, temos acesso ao botão para a abertura do porta-malas. E aqui eu já saio ganhando. Nessa configuração, 373 litros, senhor Manolito. É, 53 litros a mais. Tem uma mágica. Se eu vir aqui no banco traseiro e eu regular, tem um pino que eu estou colocando ele em outra posição. Nesses bancos bipartidos, se eu fizer o mesmo naquela peça ali, eu atinjo 420 litros. Pois é, 100 litros a mais. Ganhei. De fato, o acabamento interno do porta-malas lá no Renegade é superior sim. E aqui também a gente não tem as redinhas nas laterais. Tem a luzinha de leitura ou luz para você fazer qualquer atividade que você precisar, acesso aí quando você estiver em um local mais escuro. E por falar em assoalho, bom, aqui não tem aquele tampão rígido e nem consigo fazer aquela modularidade lá que o senhor Manolito faz. E aqui o step, ele é 19565 no aro 15. Não chega a ser um full size, obviamente não é uma quinta roda, mas ainda bem que ele está aqui. E por falar em parte interna, agora eu vou falar sobre o espaço interno nos bancos traseiros. Por dentro do maior entre-eixos da categoria, provavelmente isso se traduz no maior espaço interno, deixa aí nos comentários o que você acha. Eu estou bem tranquilo em relação a isso, porque eu tenho uma boa inclinação de assento e encosto, acabamento dos bancos, tudo em couro sintético com pês-ponto real, tem a parte perfurada, tem indicação do Isofix para a cadeninha do seu bebê, obviamente mantendo as normas, a gente tem encosto de cabeça para os três ocupantes com regulagem de altura, temos o cinto de três pontos, que tem até um detalhe aqui para você travar. Bom, aqui no teto eu não tenho PQP, mas essa alça aqui na porta mais ou menos vai cumprir esse papel, que aliás ela é praticamente toda no acabamento de plástico, exceto pelo encosto de braços que tem ali um couro sintético e um bom porta-objetos. Bom, em relação aos bancos dianteiros na parte traseira, eu tenho o Canguru pequeno aqui só nesse banco, esse aqui infelizmente não temos. E tem as saidinhas USB, duas, inclusive a potência de recarga delas é maior, tá, do que os carros que a gente já conhece, e eu tenho saída de ar-condicionado aqui, duas saidinhas, para você não passar aquele calor. Vou te falar que eu acho que nisso aqui eu saí ganhando. É, Vitônicos, eu queria ter uma saída de ar, mas eu não tenho. O Renegade não teve essa atualização ainda. Mas tem uma USB do tipo A, você tem duas do tipo C, de fato você ganhou aqui em console central. Eu tenho aqui um porta-gibi para os dois ocupantes, eles são bem generosos aqui, dá para colocar o gibi da Mulher Maravilha, e aqui o do Homem de Ferro, certo, ícones americanos assim como o Renegade. Meu detalhe vai para o acabamento dos bancos que é excelente, cara, é um banco com couro grosso, que parece que vai durar, que você pode sujar de terra e limpar tranquilamente. Tem uma parte aqui com perfurado, e tem encosto de cabeça para os três ocupantes, e também cinto-retrate para os três ocupantes também, e também Isofix. Aqui também são seis airbags, certo, dois dianteiros, dois laterais e os de cortina, ou seja, nisso a gente está empatado, meu caro Vitônicos. O detalhe é que eu tenho alça PQP, meu caro Vitão, para os três ocupantes, salvo o motorista, que não é para ficar dirigindo segurando aqui. Aqui dentro tem uma lampadinha de conveniência bem legal, dos dois lados, e eu tenho uma alcinha para colocar uma sacola com nectarina dentro, certo, ou qualquer outra fruta que você trouxer da feira. Detalhe aqui para a porta, que também é num plasticão rígido, tá, mas tem um acabamento, uma montagem legal, só que tem uma área bem boa aqui com couro, toda a parte onde eu encosto aqui, o meu cotovelo, o meu braço, está muito bem. Eu tenho 1,73m, me sobrou um dedinho aqui, eu estava dirigindo esse carro, então alguém com mais altura, pernas mais compridas, pode ser que sofra um pouco mais aqui dentro do Renegade. Mas o espaço aqui, ó, para a cabeça é muito bom. Agora eu vou lá para frente, meu caro Vitão, mostrar os meus guere-gueres ali, os meus equipamentos, que eu acho que você vai curtir. E eu vou mostrar esse teto solar, que é bem maior que o seu, tá. Chave aqui, ó, do Renegade na mão, meu caro Vitão, é uma chave presencial, para eu entrar no carro, sair do carro, trancar, destrancar, não preciso dela. Detalhe que ela tem, além dos botões de abertura e fechamento, dá para ligar o carro à distância, coisa que o seu carro não faz, e também abrir aqui o porta-malas. Eu vou deixar ela aqui, e pegar ela, senhoras e senhores, a Lambi-Lambi, a inexorável câmera que o Alma Automotiva dizem que criou, e todo mundo copiou. Mas enfim, vou falar um pouquinho aqui do interior do meu Renegade. O interior do Renegade, ele é cheio de easter eggs, por exemplo, isso aqui, ó, ela é uma referência à pá, usada nos jips, e aqui, uma referência ao óculos militar. Cara, é bem legal, ele é um carro muito lúdico. E ó, Vitão, aqui é tudo soft touch, cara, o painel inteirinho era um plástico macio, coisa que ele é praticamente o único da categoria. As portas seguem o mesmo acabamento lá, da porta traseira, tá vendo? Mas tem um lugar para você abrir e fechar as portas ali, onde está voando aquele marimbondo ali, tá vendo? Ele quer ver também. Tem um abre e fecha, bem típico de carros americanos. Para dar partida, eu venho aqui, ó, neste botão, e aí, ele vai aparecer ali, ó, Renegade, e aqui também vai já ligar a central multimídia com o logo da Jeep bem legal, tá? É uma central multimídia que a gente já conhece de muitos carros da Stellantis e funciona muito bem. Ela tem um tamanho bem legal, tem esse jeito bem quadradão, assim, é bem coisa de Jeep, né? E você tem GPS nativo, isso é bem bacana para se você precisar... Opa, peraí que o YouTube não gosta que toque música. E você tem GPS nativo caso você esteja no lugar sem sinal. Tem um somzinho bem bacana, tem várias configurações aqui que você faz de uma forma bem prática. Aqui a gente tem um ar-condicionado digital de duas zonas, Vitão. O seu é só de uma zona, tá? E botões físicos para muita coisa aqui. Botão de esporte que muda aqui, ó, o visual do meu painel. Dá para desligar o assistente de faixa e também desligar os sensores de estacionamento, tá? Aqui embaixo a gente tem um porta-bugiganga, uma USB do tipo C, uma USB do tipo A. tomadinha 12 volts para ligar aqui, ó, uma panelinha para você fazer um macarrão. Vamos inventar alguma coisa diferente hoje. Aqui tem carregador por indução com ventinho, tá, Vitão? O meu celular não esquenta. E aqui a manoprinha de câmbio que a gente já conhece para comandar esse câmbio de seis marchas que você também pode pôr no modo sequencial. Infelizmente, aqui, ó, o mais... Ah, não, ó, o mais é para trás, é verdade, está do jeito certo. E você também pode usar os pedal shifts. Aqui, meu caro Vitão, você desliga o start-stop que desse carro aqui é bem irritante, cara. Vou ser bem sincero. Aqui, o freio de mão eletrônico e aqui você dá para desligar o controle de tração. Dois porta-copos, lugar com porta-bugiganga, que eu coloquei um monte de bugiganga. Outro easter egg bem legal. E aqui, mais um baúzinho onde eu guardo ali as minhas cocitas, certo, meu caro Vitão? Vitão, volante num couro de excelente qualidade, ó, é bem legal, tem um toque bem macio. piloto automático que não é adaptativo, infelizmente. E aqui, a gente tem a parte para você comandar esse painel digital que é bem da hora. Você pode colocar a parte de consumo, colocar aqui as revisões, fazer algumas configurações ou até, ó, por um econômetro ou usar um painel mais simples. Enfim, tem bastante configuração bem legal aqui para você fazer. Acionamento do limpador de para-brisa automático e aqui, aquela chavinha de seta da Stellantis que eu sempre falo mal dela porque ela é meio molenga, tá? Mas o acionamento dos faróis é automático, você pode pôr no alto e também ligar o farol de neblina. A gente tem regulagem de altura dos faróis e aqui você regula facilmente o brilho tanto do painel quanto da multimídia. Isso é muito bom para quem pega bastante estrada à noite. Eu tenho assistente de ponto cego e esse retrovisor quadradão a la Jeep com o cantinho esférico para diminuir o ponto cego além do assistente ali. E aqui, todos os botõezinhos são iluminados. Temos aqui para sol, temos retrovisor eletrocrômico, acho que esse aqui você também tem, Vitão. E olha o tamanho desse teto solar da categoria, é o teto solar mais legal e mais grandão. Tem esteirinha para você fechar, mas se você, como eu, gosta de um vento aí na careca, você pode abrir aqui, tá vendo? E ter todo esse visual aqui bacanudo quando você está dando um rolê com o seu Renegade. Eu vou fechar porque está batendo um só na careca, certo meu caro Vitônicos? Cara, o interior do Renegade sinceramente é o mais bem acabado da categoria e traz aí muita qualidade, aquela impressão de que vai durar. Agora eu quero saber qual que é a impressão do seu interior. A chave pode ser canivete, mas ela é presencial afinal, não necessito da mesma no contato, porque se eu pisar no freio e apertar o botão Start Engine aqui no console, eu ligo o meu T-Cross e olha só quem está aqui, a Lambi-Lambi, a nossa mascote para quem já é assíduo do canal sabe que ela frequenta todos os nossos vídeos. Se você ainda não é, se inscreve lá. Muito bem, essa porta aqui tem um bom porta-objetos na parte inferior e tem um detalhe de tecido aqui onde eu estou apontando e aqui na moldura da maçaneta é um cinza bem escuro. Quando a porta está fechada ele faz uma ótima conexão com o painel que está novo aqui no T-Cross. ele tem uma parte que lembra uma fibra de carbono emborrachado tem um pesponto real aquele filete no cinza escuro na moldura do ar-condicionado ele vai continuar toda essa parte inclusive inferior da multimídia que também é nova antes ela integrava mais o console era mais virada para o motorista e aqui ela está maior com essa moldura no prata e vou te falar que eu tenho uma boa funcionalidade da mesma eu tenho Apple CarPlay Android Auto inclusive esse podcast aqui esses caras são sensacionais sigam eles também bom na parte inferior eu tenho um ar-condicionado que aqui não é dual zone mas ele tem os comandos touch aqui nessa parte do painel black piano eu tenho as saídinhas aqui e um carregador por indução bom tem a tomadinha 12 volts para ligar aqui no caso sei lá uma panela de chucrute será que está valendo carro alemão né manopla de câmbio automático de 6 marchas o AK 250 se eu colocar aqui no drive para a direita eu tenho acesso a parte manual dele ali o mais é para frente alavanca de freio de mão convencional do jeito mais clássico digamos assim os dois porta copos e aqui o encosto de braço com a regulagem e um bom espaço interno eu consigo regular para apoiar o meu cotovelo e vindo para cá eu tenho um volante multifuncional com regulagem de altura e de profundidade controle aqui adaptativo controle de cruzeiro adaptativo regulagem aqui do volume para passar de faixa enfim muitos comandos no que eu tenho acesso para o cluster 100% digital que na minha opinião tem uma resolução e um contraste melhor do que o Manolito tem lá no Renegade e continua aqui o acabamento naquele aconchoado naquele emborrachado do que imita a fibra de carbono topetinho aqui e como manda um bom carro alemão o botão para regulagem aqui dos faróis olha o que eu falei daquela linha de continuidade muito bem tem um alerta de ponto cego isso é uma outra vantagem retrovisores elétricos que eu consigo ajustar nesse botão e aqui os botões dos vidros retrovisor eletrocrômico e luzes de leitura e aqui nesse botão eu consigo abrir a persiana para a entrada de luz aqui no T-Cross mas se você quiser mesmo o teto solar é nesse outro botão aqui abre-te sésamo para o ar livre e aqui tem uma redinha para evitar a turbulência realmente o acabamento do Renegade eu confesso que eu acho melhor mas aqui não está muito atrás não o que você está fazendo aqui você quer andar no T-Cross você falou que é bom para caramba usem cinto de segurança sempre gente isso salva vidas por mais óbvio que pareça dizer e bora lá afinal carro parado não conta história e eu vou levar esse xeretão aqui para dar uma volta muito bem levando o senhor Manolito para dar uma volta aqui de T-Cross 1.4 Highline topo de linha cara eu tenho uma boa área em vidraçada tenho aqui um retrovisor que eu tenho uma boa amplitude de visão vou te falar que isso me ajuda bastante mas não apenas eu tenho banco com a regulagem aqui de altura esse volante com a regulagem de altura e profundidade ele vai compor essa ergonomia que cada pessoa vai precisar para ajustar de acordo com o seu tamanho com a sua altura inclusive na coluna B a gente tem a regulagem de altura do cinto tem muitos carros hoje em dia que estão tirando isso parem de tirar pelo amor de Deus isso é um calcanhar de Aquiles na minha opinião porque dependendo quando ele não tem regulagem de altura do cinto algumas pessoas ficam enforcadas isso é chato mas a desenvoltura do carro ele tem uma diferença gritante para o 1.0 dele que são as versões anteriores não somente a questão de motor apesar de ser turbo mas como ele é aliado com o câmbio aqui esse 1.4 ele é muito bem aliado com o AQ 250 esse câmbio automático de 6 marchas e isso vai me render uma baita de uma performance é não só isso o creeping do carro é melhor o creeping é quando você tira o pé do freio o carro dá aquela andadinha lá no 1.0 ele dá aqueles trancos para manobrar se sofre bastante aqui não é muito impreciso aqui é perfeitinho parece que o motor e o câmbio eles são muito amigos há muitos anos eles se conhecem eles realmente tem essa vamos dizer assim entre aspas de uma maneira sem técnica nenhuma eles tem um bom diálogo entre eles e lá no 1.0 isso nem tanto mas isso também tem a ver com a plataforma com a rolagem de carroceria se tem algumas coisas para falar disso plataforma MQB meu caro Vitônicos isso é uma coisa fantástica da Volkswagen para quem não conhece a plataforma MQB onde ela é construída é uma plataforma modular que permite isso aqui a plataforma MQB ela torce muito pouco por exemplo essa curva que a gente sempre faz aqui dando uma aceleradinha para testar o quanto os carros adoram o T-Cross ele entra certinho na curva que boa isso é muito legal sem sofrimento sem aquela sensação de que você vai sair rolando para fora você vai sair rolando bem responsivo eu acho que isso também ajuda o fato do carro ter pouco balanço dianteiro e traseiro que a gente chama aqui de overhang tudo isso no conjunto da obra você tem a dinâmica bem divertida e dinâmica tem seu consumo tem seu consumo mas eu vou até complementar a plataforma do T-Cross é a do Virtus e a do Nivus é a do Polo por isso que o Polo tem um interesse menor o Nivus também e por isso que o espaço interno do Nivus é menor do que o do T-Cross eles são irmãos mas não tão próximos assim e o que o senhor me perguntou sobre consumo meu caro Vitônicos a gente tem aqui o T-Cross fazendo na casa dos seus oito no etanol na cidade e quase chegando nos doze na estrada faz mais se você andar de boa porque esse câmbio mantém um giro bem baixo em altas velocidades isso é bem bacana se você usar gasolina você vai ganhar um pouco mais na cidade vai fazer um pouquinho mais de dez e vai passar dos catorze na gasolina na estrada isso é bem legal e a autonomia dele na gasolina na estrada pode beliscar ali os seus setecentos quilômetros com os seus quarenta e nove litros de tanque tá vendo? muito bom é muito bom os números do T-Cross são muito bons inclusive pra acabar de falar de números ele tem uma relação peso-potência muito bacana de 8,7 quilos por cavalo e uma velocidade máxima de 202 km por hora ele é tão bom de curva que o Vitão fez a curva que caiu pode falar que ele tem 1305 quilos Manolito ele é mais leve que o Renegate e isso é uma diferença gritante em relação ao peso que a gente tem lá no Saara mas deixa pra quando a gente estiver lá eu vou comentar sobre essa parte eu sei que o senhor quer dar uma volta de Renegade Saara então bora deixar essa posição aqui mais esportiva que tem de T-Cross e vamos lá pro Renegade bora? bora Vitônicos agora sou eu que tô dando rolê aqui de carona você agora está de carona no Renegade do deserto Saara e cara a primeira coisa que é assim é bastante discrepante é a posição de dirigir as duas são muito boas tá o volante aqui também tem regulagem de profundidade e de altura aqui a gente tem boa regulagem do banco aquele banco lá tem um ajuste de lombar que esse aqui não tem tá então é uma coisa que eu sinto falta mas você tem retrovisores grandões bem mais amigáveis do que o do T-Cross tá ele é um quadradão o Renegade é mais amigável no que diz respeito a ele ser esse caixote cara os vidros são muito altos o vidro traseiro é grande o vidro da frente é grande essa coisa dele ser mais pra frente você enxerga o capô dirigindo você sente que você tá num jipinho assim e tal essa percepção ela é muito legal cara quando você tá dirigindo o Renegade é um carro com muita personalidade ao volante isso me agrada e são personalidades distintas tá o T-Cross tem aquele DNA alemão ao volante que eu gosto pra caramba e aqui você tem um DNA mais jipinho mais jip mais lifestyle e uma coisa muito legal falando DNA que é o cerne da coisa é que o Renegade é construído de cima da Small Wide que é uma plataforma muito boa cara que ó apesar desse jeito o caixote dele e essa suspensão lá atrás olha isso aqui ele tem uma facilidade com a velocidade e com entrar em curvas bastante impressionante ó e cara ele é um que eu falei ele é um tijolinho andando ó e ele é um carro muito firme eu peguei Strata com o Renegade já algumas vezes e eu gostei por demais da estabilidade dele tá você sente que ele é um carro firme sólido tá tem um 0 a 100 muito bem muito bem construído né 0 a 100 em 8,8 segundos por 0,2 perdeu pra mim qual que é a relação peso potência Vitônico é senhoras e senhores vou me obter da colinha aqui para pegar a relação peso potência do senhor Renegade que está aqui em 7,98 é é melhor em relação a o T-Cross só que tem uma coisa que ele é mais pesado né ele é mais pesado aqui são 1476 quilos ou seja 171 quilos a mais ali do que eu tinha comentado sobre o T-Cross lá são 1305 quilos é Vitônico não adianta né o carro tem mais acabamento você vê que ele é um carro mais recheado vamos dizer assim maior velocidade máxima maior velocidade é o motor que é um pouquinho mais potente né mas é bem pouquinho né é muito próximo é 209 km por hora aqui 202 lá mas mas só outra coisa legal aqui então também tem um trabalho de câmbio muito bom olha os dois tem câmbio os dois tem pedal shift esqueci de falar isso mas ele tem borboleta mas diga assim os dois tem uma relação de marcha legal entendeu eles mantêm giros baixos não são carros com câmbio CVT o que é bem legal para quem gosta de dirigir você tem um prazer ao volante aqui é cara eu acho que o Renegade ele tem os dois são bons mas ele tem um outro estilo o que o Renegade não é tão econômico né meu caro Vitônico ele bebe me conta um pouquinho bebe é uma palavra meio forte mas eu acho que ele dá uma pincelada a mais ali no que diz respeito a gastos conta aí pra gente deixa a técnica pessoal consumo urbano do Renegade ele faz cerca de 7,7 ali no etanol na gasolina na casa de 11 e consumo rodoviário ele vai fazer pouco acima de 9 km por litro no etanol e na gasolina vai bater ali quase em 13 e se tratando de autonomia até onde vai com um tanque eu tenho no etanol ali em perímetro urbano de 424 km na gasolina 605 mas se você quiser autonomia rodoviária na gasolina ele vai passar de 700 km dá pra ir pra onde? Vitão dá pra ir até Florianópolis comer um camarão você gosta de Florianópolis? eu gosto de Florianópolis é um lugar muito gostoso eu não conheço lá eu já fui algumas vezes eu conheço o Blumenau já fui a Blumenau também eu tinha família que morava no sul mas Vitônico só comentar que eu viajei com o Renegade e eu cheguei a fazer andando na boa mais de 10 no álcool mas andando na boa porque cavalo anda é cavalo que bebe mas ó dá um clockzinho aqui lá no final aí ele canta o T270 e é um carro bem gostoso de dirigir bora fazer umas conclusões lá fora Vitônico? muito bem meu caro Vitão depois do rolê com cada um dos carros eu tenho uma última pitada pra colocar nesse caldeirão que vai tentar fazer você criar uma certa conclusão revisões ah exatamente é onde o carro aperta pro teu lado porque aqui na Volkswagen você tem até a terceira revisão grátis no pacote Volkswagen e então até a quinta você vai pagar só duas ali no total de R$2.359,11 exatamente meu caro Vitão enquanto aqui você contrata um pacote das cinco primeiras revisões e aí você paga um pouquinho mais de R$5.000 então tem aí uma vantagem das revisões da Volkswagen contra aqui o Renegade muito entanto embora se você fez umas contas mentais ainda não chegou no quanto aquele carro custa mais do que esse meu caro Vitônicos mas falamos de custos falamos de um monte de coisa conta aí um pouco pra galera como é o mercado desses carros bom o mercado se traduz em números porque contra isso não há argumentos em 2023 foram emplacados um total pouco mais de 47 mil unidades do Renegade e aqui foram emplacadas 72.440 unidades ano passado foi o quinto carro aliás desculpa o sexto carro mais emplacado do Brasil e esse ano de janeiro a agosto que a gente teve ali o mês fechado de acordo com a Fenobrave 47 desculpa 34 mil unidades vendidas do Renegade emplacadas e aqui com mais de 46 mil unidades é ele vende mais ele é o SUV compacto mais vendido do Brasil mas eu acho que mesmo assim eles não estão ali tão distantes eles continuam brigando bastante importante ali bom pra gente concluir um pouco eu acho que esses dois carros estão no top 3 dos SUVs compactos e isso quando eu digo top 3 aqui na minha opinião é o Jeep Renegade o Volkswagen T-Cross e o Honda HR-V que a gente vai fazer um comparativo em breve também pra vocês aí com o T-Cross mas dentre os 3 eu acho que eu ficaria com o Renegade pelo conjunto da obra eu gosto muito do quanto você olha pra ele dirige ele sente ele e parece que o dinheiro que você aplicou aqui foi bem colocado mas eu acho que ali também você vai ser feliz né Vitão sem dúvida nenhuma o acabamento do Renegade é superior sim ao do T-Cross isso é inegável mas eu acho que puxa mais a sardinha pro meu lado aqui na questão de espaço interno e também muito confortável ótima posição de dirigir lembrando isso falando aqui do 1.4 que tem um motor bem esperto e ó tem um mais porta-mala do que ele isso na viagem do final de ano da família vai fazer diferença sim exatamente meu caro Vitão em resumo um perde um pouco numa coisa o outro perde um pouco na outra ganha um pouco lá um pouco cá são dois carros muito interessantes que com certeza um dos dois vai servir aí para o seu perfil depende também de que estilo de SUV você quer agora Vitão eu tô numa dúvida a gente sempre termina a gravação e vai almoçar eu tenho um carro americano você tem um carro alemão nós vamos comer o que? um hot dog de salsicha viena não é possível um hambúrguer de chucrute vai ser complicado o almoço hoje só pensa em comida se inscreve no canal não custa nada 32 graus não conseguiram você não tá me vendo eu tô quando eu falo 22 graus eu vejo aquele bichinho marrom do Mario subindo tá ligado tem que bref